Hoje é a primeira vez que a gente está testando a landeira, né? No Hall Free Road, é isso mesmo, na estrada de terra. Hall, Hall, Hall! Cuidado porque o animal é a risco, cuidado. Oi, e agora a minha vez? Ah, pode não soubesse fazer não, fica filmando aí que está filmando aí, feitado aí. Está mais se dá, pô. Está mais se passando. Está mais se passando. Está mais se passando. Já se passando. Está mais se passando. Não estou passando. Acredita. Está mais se passando. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, rapaziada. Quantas e quantas vezes eu queria ter uma moto dessa para andar, para curtir, não tinha, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho duas, né? Tem essa... Tem essa Lander e também tem uma... A Roneteira, né, rapaziada? E é isso, sempre a gente tenta estar junto de pessoas que querem o nosso bem e venham para somar, né? Então, sempre eu gosto de estar com pessoas assim, porque pensa positivo, pensa grande e trabalho também, né? E aí, vamos lá. O carro está com medo. Calma, Gabi 70, calma. A Gabi 70, agora deu pau nela, hum. Calma, calma, que agora eu senti um Calma aí, esquece moreno Moreno, agora botou para andar Que é isso, moreno Para aqui, para aqui Para aí, para aí Que é isso, moreno Para aí, para aí, para aí Isso é vivência, rapaziada Quanto tempo eu não passei Para viver o que eu estou vivendo hoje E é apenas 1% Do que eu quero ainda Isso aí é só 1% de onde eu quero chegar Isso é só 1% Mas é isso Está aqui nessa paisagem Está aqui É, nosso Algo de paulista, né Sinto Morici, pelada Que eu acho que aqui deve ser Acho que é prédio velho, eu acho Tem um tratorzinho ali, ó Os cavalos ali E a gente está aqui Sempre a gente pega para dar uma voltinha Esperar o trator passar Para a gente fazer os testes na bandeira ainda Esperar ele vir ali Para fazer os testes na bandeira Esse açudezinho aqui Passando de volta A capa 70 vinha ali Vou dar um rolezinho dela também Para testar, né Para aqui, para aqui Dá seta aí, dá seta Passa o que naquela hora? Naquela hora? Uns 80? Pau da Vou dar uma voltinha dela agora também Acerta a máquina Passa, bota mais para cá Gosta mais para cá É, pô, devagarzinho aí Está acendeu? A máquina dela é meia dura mesmo, tá ligado? Feia Acho que seria aí Vai gravar agora aí Vai dar um Dá uma parada aqui Vamos aí 전 assim É... ... Tchau, tchau. 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 E aí, mano? Como é que faz para conseguir uma moto dessa? Diz aí, mano? Aqui não faz nada, meu padrão. É só você trabalhar e deixar de estar olhando a vida do próximo. Foca no seu progresso que uma hora ou outra vai chegar. Agora você tem um parênteses. Você tem que trabalhar mais do que os outros. Então o segredo é isso aí, rapaziada. Foca no teu progresso e esquece o que os outros estão dizendo. Se o seu sonho é um Lander 0KM, foca nela. Se é um Start, se é uma Pop, se é uma Hunt, foca no teu progresso. Quando comprei essa Lander, muitos dizem Ah, porque foi financiada. Ah, porque foi no consórcio. Mas eu tenho. E muitos falam e não têm. Então o segredo da vida é isso aí, rapaziada. Foca no teu e esquece o que os outros estão falando. Beleza? Se inscreve no canal, compartilha para um amigo, aperte o fim de notificações e até o próximo vídeo. Dá uma votinha aqui, cara. Sim, na motocicleta. Calandeira aí. Foca no teu, rapaziada. Foca no teu progresso aí. Não espere por ninguém. Certo? Espere um pouco. Espere nada dos outros. Um pouco de você e tudo só de Deus. Então a gente depende de Deus para tudo. Beleza? Sem Deus eu não teria realizado mais um sonho que essa Lander aqui. E é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto.